Já de volta aqui com o TV Mar News, nesse momento 11 horas e 17 minutos, gente, olha, para ajudar na prevenção do câncer de mama e de color de útero, o projeto Sesc Mulher está disponibilizando 1.900 vagas para a realização de exames de mamografia e citologia. Quem está ao vivo lá, trazendo para a gente essas informações, é Fernando Palmeira. Bom dia para você, Fernando. Saúde para todos, Pauline Santos, um abraço e já desejando uma boa tarde para você, para toda a nossa equipe, para quem nos assiste em Alagoas, pelo Brasil e pelo mundo. Saúde da Mulher Sesc, um programa importantíssimo, principalmente quando se trata de prevenção ao câncer de mama e ao câncer de útero. São praticamente 2 mil exames para as mulheres aqui nas Alagoas. E nós vamos falar agora com a enfermeira coordenadora desse programa, que é a Lilian Bispo, que nos fala da importância e como está a procura aqui no estacionamento do Marcel Shopping, que fica no bairro de Mangabeiras. A mulherada está chegando, né? Está chegando. Atendemos bastante já hoje. A gente está aqui em parceria com o Marcel Shopping. A gente está aí, né, com instabilidade no vivo. Vamos corrigir. Daqui a pouco a gente traz essas informações, então. Enquanto isso, gente, vamos às notícias do Agreste com Rogério Nascimento. Uma ação da Polícia Civil, em parceria com a Polícia Militar, a Força de Segurança do Estado de Alagoas realizou na manhã desta terça-feira, dia 5 de setembro, uma grande operação visando principalmente o tráfico de drogas. Foram apreendidas motos, também armas de grosso calibre, mas quem vai falar melhor sobre isso é o delegado da Regional de Arapiraca, o Edberg Oliveira. Edberg, bom dia. Mais uma ação com êxito na busca de trazer segurança para a população. Bom dia. Foi uma operação deflagrada pela Polícia Civil, né? Iniciou-se com o trabalho da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pau, juntamente com a Delegacia Regional de Arapiraca, onde no dia de hoje, para deflagrar essa operação, contamos com equipes tanto da Delegacia Regional de Penedo como da Delegacia Regional de Palmeiras dos Índios. É o foco, é o combate ao tráfico de drogas, forte ilegal de arma de fogo, como também adulteração e receptação do veículo automotor de drogas, porque é um crime que repercute em outros crimes. É o roubo que acontece no bairro, na periferia, é o furto, é o homicídio. Então, esse foco no crime do tráfico de drogas se dá em virtude de ele ter essa abrangência e repercutindo no momento que foi conduzido uma pessoa, o qual foi flagrado em posse de duas armas de fogo, duas espingardas, uma de calibre 12 e outra de calibre 36, vai ser confeccionado o óculos de prisão em flagrante e posteriormente remetido ao judiciário. Pois é, né, gente? A gente continua falando sobre essa área da criminologia, né? Hoje é terça-feira e a gente recebe aqui no nosso estúdio já o advogado criminalista Bruno Calado. Pois é, já recebendo o Bruno aqui no nosso estúdio, e bem-vindo mais uma vez, Bruno. Olha, hoje, né, você sempre trazendo temas muito em voga, como a gente diz, né? Aqueles temas que estão sempre ganhando repercussão na mídia e é interessante o que a gente pode discutir aqui no nosso estúdio. A gente viu, inclusive, foi tema de reportagem do Fantástico, né, o caso do ator Vitor Meniel, que ele foi agredido e o crime que pesa agora contra ele, se fala, é o crime de homofobia. A gente tem um caso aí, que tem, é claro, a participação dele no crime, mas também o porteiro que presenciou o fato, foi citado, a gente vai entender tudo o que está acontecendo nesse caso. Bom dia para você, Bruno. Já começo com uma pergunta, né? Homofobia é crime e eu queria que você explicasse para a gente se o caso realmente configura homofobia. Bom dia, Paulane, bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. É um prazer estar aqui com todos vocês em mais uma terça-feira de Penal News. E hoje trazemos esse tema, né, o caso, a visão criminológica sobre esse caso do ator Vitor Meniel, que foi espancado, né, e em razão da homofobia. E aí você me indaga se a homofobia é um crime. Primeiro, Paulane, eu gostaria de relembrar aos telespectadores o enredo fático dessa situação. Por que se deu esse crime? E aí vai ficar muito mais bem explicado a parte da homofobia. Então, naquela noite, né, o ator Vitor Meniel juntamente com o agressor Yuri Moura estiveram juntos numa casa noturna, numa boate e depois de ali, provavelmente a convite do agressor se dirigiram ao apartamento desse agressor. Lá permaneceram por um determinado momento e aí uma amiga do agressor, ao chegar no apartamento a situação toda muda. Porque o Yuri, esse médico agressor, ele passa a mudar o estudante de medicina, que não é médico. Ele passa a mudar completamente seu comportamento ficando muito agressivo. É aí que começam a discutir, ele ainda joga um sapato no ator Vitor Meniel, que desce lá do andar onde fica o apartamento do agressor. Só que eles descem juntos em elevadores distintos. Provavelmente um pelo elevador social, outro pelo elevador de serviço e se encontram na portaria, onde está o porteiro. Certo? Lá, o ator Vitor Meniel pergunta ninguém sabe que você é gay? E a partir de então, o agressor vai para cima do ator Vitor Meniel e desfere vários socos. Um espancamento. O ator já está ali de forma indefesa, estirado no chão e ele continua desferindo golpes, socos na face do ator Vitor Meniel, que chega a desmaiar em decorrência dessa agressão. Percebemos através das imagens, Paulani, que o porteiro fica intacto, fica estagnado ali, parado, sem tomar qualquer tipo de reação. Dizem, inclusive, que ele ainda continua a tomar um copo de café, um copo de água e vendo aquela agressão ali. Paulani, a agressão é algo muito chocante. A gente pode ver até uma agressão, muitas vezes as pessoas se vangloriam por agredir um bandido que é pego em flagrante num roubo, num furto, mas aquilo ainda choca. Vem uma pessoa sendo agredida, choca. Imagina uma situação daquela, o porteiro visualizando, vislumbrando, um morador daquele prédio agredindo, espancando uma outra pessoa que está ali indefesa. Não foi uma troca de agressões, foi uma agressão unilateral. E aí a gente vê claramente, Bruno, a configuração mesmo da homofobia nesse caso, então? Com certeza, Paulani. Dentre os crimes cometidos pelo agressor, a homofobia, não existe uma tipificação exclusiva para a homofobia no Código Penal. Entenda, a homofobia é taxada como uma injúria por preconceito. Injúria por preconceito. É trazida na lei do racismo, que é a lei 7.716 de 89. Mas a homofobia não está na lei de racismo desde 89. A homofobia passou a integrar o artigo 20 dessa lei, a lei 7.716 de 89, a partir de 2019, desde 2019, quando o STF decidiu que o delito, a atitude homofóbica, a homofobia, ela passará a integrar a lei do racismo em seu artigo 20. Portanto, quem pratica a homofobia está praticando o delito tipificado no artigo 20 desta lei. Certo? Que é quando você ofende alguém em relação anteriormente à cor, raça, etnia, religião e agora em relação também à opção sexual. E foi o que aconteceu. A partir desta indagação que o ator fez, ninguém sabia que você era gay, provavelmente houve ali uma ofensa, uma afetação da honra subjetiva desse agressor, que resolveu desferir esse espancamento em face do ator, Vitor Meyniel, que foi brutalmente espancado na sua face, chegou a desmaiar, inclusive, com relação a esse espancamento todo. E qual é, esse crime então deve pesar sobre esse estudante de medicina, sobre esse... Agressor. Agressor, a gente pode dizer assim, enfim. E Bruno, o que pode acontecer com ele? Ele vai responder a quanto? Ele vai ser preso? O que é que acontece? Veja bem, Paulani, não só o crime de injúria por preconceito, que é a homofobia. Não existe, como eu disse, uma tipificação exclusiva para a homofobia. O crime é de injúria por preconceito, da qual a homofobia é uma espécie desse crime. Juntamente com a injúria por preconceito, responderá pelos delitos de lesão corporal, porque ele ofendeu a integridade física ou a saúde de Outrem, nesse caso, o Outrem é o ator Vitor Meyniel. Então, houve a ofensa à integridade física com o espancamento, com os socos de feridos pelo agressor em face do ator, e também pela falsidade ideológica, porque ele achou pouco, ele agrediu o ator, ele cometeu o crime de homofobia, depois foi malhar na academia, você vê a atitude de um típico psicopata, foi malhar na academia, e quando sai da academia... Se nada tivesse acontecido. Se nada tivesse acontecido. E quando sai da academia, foi preso em flagrante. E quando a delegada da avó de prisão, ele se identifica como médico militar. Exato. Ele achou pouco os outros dois crimes pré-existentes, e cometeu também o crime de falsidade ideológica, quando se identificou como médico militar, sem ser. Ele é estudante, é acadêmico de medicina. Ele não é médico, e tampouco médico militar. Então, cometeu os crimes de falsidade ideológica, lesão corporal, quando ofendeu a integridade física do ator, e injúria por preconceito, quando cometeu... Quando a razão daquele delito, segundo os relatos, foi em tese da homofobia. E, Bruno, ele deve ser preso? É crime que ele pode pagar confiança? O que deve acontecer? Não. Ele foi preso em flagrante delito, e aí, quando o sujeito é preso em flagrante delito, ele é submetido em até 24 horas a uma audiência de custódia. Na audiência de custódia, o juiz converteu essa prisão em flagrante, em prisão preventiva. Por quê? Um dos tópicos da conversão, além do crime de muita repugnância, o crime de injúria racial, injúria por preconceito, é um crime inafiançável e imprescritível. Ou seja, não cabe fiança ao crime de homofobia. Quem comete o delito de homofobia, qual seja, injúria por preconceito, não terá direito a pagar uma fiança para a liberdade provisória. É um crime inafiançável. E está aí um dos requisitos, uma das guarnições legais para que essa prisão em flagrante não tenha sido convertida em liberdade provisória, e sim em prisão preventiva. E ele deve ficar preso preventivamente até segunda ordem, certo? E responder a esse processo preso. Muito bem. Agora, a gente precisa abrir um parêntese também para o comportamento do porteiro, né? A gente já levanta aí um outro caso, que é essa questão da... Ele se omitiu completamente, como você já mencionou, né? Ele se omitiu completamente do que estava acontecendo, daquela agressão que ele estava presenciando. Omissão de socorro também pode ser tido como um crime? O que é que acontece? O que deve acontecer com o porteiro? Com certeza, Paulani, ali está evidente um crime de omissão de socorro, muito embora ele disse que não interviu ali naquela situação por medo, né? Por prezar a sua saúde. Só que o crime de omissão de socorro, Paulani, ele prevê que é quando alguém deixa de prestar socorro ou deixa de intervir ali naquela situação, claro, deixando de fazê-lo por prezar pela sua saúde própria, mas também quando deixa de pedir o socorro. E ali o porteiro, muito embora ele não interviu naquela agressão com medo de ser agredido e prezando pela sua saúde própria, ele podia ter pedido um socorro imediato. Se ele tocasse no celular e botasse no ouvido ali, tentando fazer uma ligação ao menos, já teria afastado o delito de omissão de socorro, mas nada fez. Ele ficou estagnado, presenciando, assistindo como se fosse um episódio de uma série do Netflix, ou então uma luta ao vivo de UFC ali, e nada fez. Então ele incorreu ali, de acordo com as imagens, e claro, aguardemos o restante da investigação, mas incorreu no delito de omissão de socorro, que está tipificado no Código Penal, quando alguém deixa de agir, para auxiliar, separar aquela briga, ou deixa de pedir socorro. E foi aí que o porteiro incorreu nesse delito. Ele deixou de pedir socorro. Ele alega que ligou para o porteiro, ou para o síndico do prédio, mas depois que o ator já estava ali desmaiado, depois que o agressor já tinha ido embora, depois daquela situação toda. Então ele tardou, e esse tardou, ele falhou. Geralmente quem tarda não falha, mas nesse tardar ele acabou falhando, ele não pediu socorro imediato, ou não interagir, não intervir. Acho que qualquer homem ali, Paulani, é instinto natural de tentar separar. Tentar separar. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Inclusive muitas mulheres. Com certeza, com certeza. Para tentar evitar, ou pelo menos parar de alguma forma. separar e dar uma bolsada, a mulher geralmente está com a bolsa, começa a jogar a bolsa em cima do agressor. O fato dele ameaça, eu vou acionar a polícia, talvez a saqueira que ele tivesse feito. Exatamente. Para, gritar, chamar a atenção de outros moradores que estejam ali, pé transeuntes, quem quer que seja. Mas nada foi feito, ele está sentado, e sentado permaneceu, sequer levantou, para se afastar da cena da agressão. Então o crime de omissão de socorro, ali está totalmente tipificado. Muito bem. Então Bruno, muito obrigada pela tua participação. Semana que vem, a gente volta sem contrato, se Deus quiser, Paulani, até a próxima terça, e um abraço em todos vocês. E olha gente, um professor da rede municipal, foi afastado após assediar uma aluna, de apenas 14 anos, na Barra de Santo Antônio, no litoral norte, aqui de Alagoas. O homem enviava diversas mensagens, via rede social. Em uma delas, diz que se a garota fosse maior, de idade, e casaria com ela. Em outra, elogia o corpo da menina. O professor lecionava matemática, há 25 anos, na escola municipal, de ensino fundamental, 7 de setembro. Ele foi afastado do cargo. O caso foi analisado, pelo conselho tutelar, e enviado ao Ministério Público Estadual. A família procurou a polícia civil. A gente vai agora, com essas informações, para um rápido intervalo. Volta daqui a pouquinho, não sai daí. que era o técnico? No, É isso aí, Obrigado.